Olá pessoal, estamos aqui com mais uma demo. Desta vez é o Parcel Corps, que é um, pelo que falaram, é um crazy taxi de entrega Tem o East Coast, Korea, Wallaby Willers e o Taiz LaPonst Minha colorida é azul Veloz, Gregory, Aniki, Zane, Ross, Jazz, Sakura, Romero e Daryl O que mais parece com um pinguim? O de Gregory Veremos Oi Oi Ah, só para avisar vocês Tem português sim, mas é português de Portugal, então me recuso Olha só Ode Acha Querida Oh Olha que maneiro Gostou né Opa, um QR Code Olá, um carregador de bicicleta Então, deixe-me isso direto, você quer que eu, um proprietário de uma empresa moderadamente sucessiva, pequena e mediana, para alcançar a sua entrega? Eu sou algo de um messenger de bicicleta mesmo Na verdade, isso não é verdade, eu não, isso parece mal Mas eu pedi tantos burritos no meu tempo para pensar que eu entendo como funciona Eu te digo o que, um dos nossos produtores está trabalhando naquele site de construção em toda a cidade Eles têm um pacote que precisam descer aqui Head over there and pick it up If you can bring it back here in 3 minutes, we'll sign up to your app Ok, mate, I'll leave you to get your game face on I'll speak to you again when you've signed these guys up Good luck! Ah, não, 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 não Ahhhh Não Ah Ah Realmente? Ah, o pessoal está escrevendo Muito bom Maqui a mão Muita Não Olha ali O povo ali, olha Eu estou fazendo live por quê? Posso saber? Desculpa Não tem licença Vai Obrigado mb Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud you suck worse than paperstrung what what all right I guess we can give you guys a shot all right nicely done you be on wall street good evening Alright, nicely done. You'll be on Wall Street in no time. Delivering to Wall Street, I mean. Wow! Whoa! What the? Oh, dear! Ah. O que é isso? 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 É tudo p***. Toma. Mais um, né? Não, 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 não. Aí. Oh, meu Deus. Uh. Uh. Ok. Você pegou o seu fim do negócio. Eu não tenho que ir. Você não tem as medidas. Eu não tenho que ir. Eu não tenho que ir. Ah, caralho. Finalmente, quando você se inscreve em nossos negócios, você vai poder trigger um rush de entrega. Você vai ter um tempo limitado para fazer o suficiente possível. Não. Não quero. Não quero. E aqui. E aí E aí E aí Bom! É o preso ali. Vamos ver. Vamos ver. Great job. I continue to be amazed by your skills. You're a credit to your species. This location has now been confirmed. They're expecting you to disappear from your map. You can still stop and pick up from unconfirmed locations, but there's a chance you'll arrive too late and the package will no longer be available. You have enough space to run three deliveries simultaneously. If you confirm or pick up three items, you won't be able to select or collect any more, not until you've delivered some packages. Right. Let's pick up that delivery you selected. Full send. Let's go. Oh, my Deus. Oh, my Deus. Pula. Ahhh, man. Hmm. You. O que é isso? O que é isso? Interessante ... 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Morte da Silva! Tome! Tome! É... Vamos acabar com ele Tome! Hello Inquisitive Fury! My name is Will, Will Bower. And that was an example of a micro teaser. You see, when you're shilling on behalf of an obscure video game developer like Billy Goode Entertainment, Você tem um tempo para explicar por isso, para um time de inteligência intelectual e como você. Você deve estar sobrevindos a ser muito mais incrível para o mundo de... Parcel Corp. É isso aí, escapando a monstenação da vida de um dia de um dos maiores de bicicletas de um nosso próprio bicicletas de um dos maiores de bicicletas. Leap From Rooftop, Startle Pigeons. Bom, é meio que uma carreira em videogame de desenvolvimento. Excepto com a cool traversal coisa. Então, sim, é só a explotação. Ah, mas eu digress. Sign a casual work agreement com uma de três corpores de três corpores, que estão vindo a ser a mais profissional em cidade. Mas be alerta, a monstenação da esquema é um foito que afeta mais que apenas o modelo que os protagonistas operam. Então, é só você. O que é isso? Carreira de bicicleta. Para entregar esse foito longa, gril, chiquinho, chefe e chorizo, mel, e... salvar o mundo. Ok. Interessante. Ok. O jogo é interessante. Porque no caso, ele é super focado em... Isso me lembra realmente Crazy Taxi. Crazy Taxi. E... Como é que é o nome daquele? Meu Deus do céu. Jet Set Radio. Aqueles que você, tipo... Você tem a cidade e você vai fazendo as manobras, as paradas e tudo mais. Ah, é interessantinho, né? Para se estressar caindo e quebrar na cara. Mas... Acho que... Aí, ó. Uma pessoa que sabe jogar de verdade. É assim. Eu não. Eu sou um péssimo exemplo. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.